Salve, salve família! Estamos na área, a partir de agora, Conexão Rapper, culto nas ruas. Mas antes de dar início a esse programa, eu quero pedir pra você, deixa o seu like aí, curte, compartilha, manda pra toda a galera, entre aí nas nossas redes sociais, porque aqui é a palavra de Deus pra sua vida. O sangue derramado, preço pago ali na cruz, eis a luz do mundo e seu nome é Jesus. Entrevista com toda a galera do Rapper Cristão, você vai gostar bastante. E hoje aqui com a gente, Anonymous. Anonymous sou no meio da multidão, do sonda e conhece o meu coração. Anonymous, mas não mascarado. Anonymous, mas não mascarado. Anonymous sou no meio da multidão, do sonda e conhece o meu coração. Anonymous, mas não mascarado. Anonymous, mas não mascarado. Essa galera de Planaltina, Anonymous, e vamos conhecer toda a sua história, a trajetória deles aqui. E eu quero perguntar pro Aldo, aqui que a gente conversando, ele me contou um pouco da história dele. E eu quero saber, Aldo, como que era o Aldo no mundão, na vida louca? É, mano, graças e paz primeiramente a todos, Edmar, pelo convite aí, a TVN, tem sido um projeto bacana. Então, cara, eu durante um tempo que eu tive desviado, no período da escola ensino médio, e meu negócio era muito envolvimento mesmo com bebida, né? Cheguei a usar droga também, a fumar maconha, mas foi uma coisa assim, um período meio conturbado da minha vida, né? E até engraçado alguns fatos, né? Mas isso ficou na história aí, passado, e logo depois, sempre me viu um vazio no coração, né? Eu falava, poxa, eu tô aqui no mundão, mas havia um buraco, um vazio, que havia, tinha que ser preenchido, né? E aí foi que eu tive a ideia, eu falei, não, tem que voltar pra igreja, tem que voltar pros caminhos de Jesus. E eu tomei nessa ativa e falei, ó, não quero mais saber de maconha, não quero saber mais de bebida, eu quero voltar pra Cristo. E assim foi, dessa maneira. E gostaria de saber de você aqui também, qual foi a sua pior experiência no mundão? Tipo, eu nunca fui muito de me envolver e tal, eu sou tipo aquele cara caseiro, saca? Eu nunca fui muito de ser rebelde, mas tipo, eu sentia que faltava algo dentro de mim, saca? E as amizades influenciam muito a gente a crescer e a poder andar. E graças a Deus, aí, Deus colocou no meu caminho o pastor Aldeira, Vini e mais um outro colega nosso que não pôde vir, que o Levon, poxa, são um brother de coração, velho. Que não são de sangue, mas são como consideração. E você aí, meu brother, tipo assim, o que levou você a afastar do caminho do Senhor, assim? O que te atraiu no mundo? Ah, tipo, minha vida, desde pequena, assim, já comecei envolvendo com algumas coisas, né? Com droga, roubo. Aí, a gente foi esse caminho, muita amizade, assim, no mundão. Aí, muito novo, eu desviei da igreja. Aí, com cerca, assim, de uns 11 anos, 12 anos, eu fui pra igreja, onde encontrei o Aldo ali, o Thiaguinho, os moleques, tudo. Levou o nosso amigo que não veio hoje aí. Aí, eu continuei, firmei. Aí, teve um tempo, um período agora que eu acabei me afastando de novo, me envolvi de novo com as coisas erradas. Mas, graças a Deus, estamos aí firmes de novo. E, com anônimos aí, é só tocar o barco agora pra frente, que vai dar tudo certo. E estamos crescendo aí, graças a Deus. Com essa família que a gente conseguiu aqui agora, a gente não vai se afastar mais, não, e vai dar tudo certo. E você sempre foi fã de rap? Mano, sempre. E o que me levou mais a voltar pra esse lado do rap foi o seguinte. Quando eu recebi o convite de ir pra igreja, de fazer uma aliança com Jesus, o mano que me convidou, que foi a pessoa que me ganhou pra Jesus, ele falou bem assim, cara, depois do culto, a gente tem rap e tem futebol. Eu falei, como assim, na igreja de crente tem rap e futebol? Falei, então, eu vou conhecer essa igreja. Então, foi a partir daí que eu comecei a gostar do rap. E qual foi a inspiração de vocês, assim, pra quando vir pra Jesus, tá tocando aí no rap? Quem te inspirou? Todo mundo tem, né, uma inspiração. Qual foi a de vocês? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu, no princípio, nunca gostei de rap, cara. No comecinho, assim, eu odiava rap, mano. Sério mesmo. Só que eu fui vendo alguns vídeos. O que me trouxe pro rap foi batalhas. Batalhas de MCs. Aí eu comecei a frequentar batalhas, comecei a fazer freestyles. Tanto que isso, nós também brincavamos quando acabava o culto, ou em alguma reunião. Sempre quando tinha gente, brincava fazendo uns freestyles, um zoando o outro ali brincando. Aí surgiu o interesse e brotou no nosso coração. E hoje estamos aí, cara. E você, como que foi a sua inspiração pra se ajuntar com essa família aqui do Anônimos? Bom, a inspiração é... Começou deles também. Nunca... Sempre gostei de rap, assim, mas na igreja eu nunca tinha curtido muito, saca? Gostava mais, assim, do rap que curtia lá fora mesmo, no mundão. Aí eu tocava na igreja, aí como eu tocava, a gente fazia as rimas no violão, eles me chamavam, aí eu fazia a base pra eles rimarem. Aí a partida aí começou, aí teve um tempo aí que lá, indo fazendo essas rodas de rime e tal, eu comecei a gostar. Aí eu, de vez em quando, rimava, ficava mais só tocando. Mas foi por aí. Aí começou por causa desse chegado aí, que aí foi dando tudo certo e a gente tá aí. Legal, legal. Trajetória e a história de cada um dessa galera aqui do Anonymous Rappers. De onde veio esse nome, assim, Anonymous? E por quê? Qual o motivo que levou você a criar esse nome? Mano, o Anonymous foi uma parada, assim, meio que na brincadeira, meio que sem querer, e surgiu o nome, né? A gente tava em casa, lá em casa, a gente tava tocando lá, brincando, e acabou que a galera falou bem assim, o nome era AVLs, né? Primeiro que era o nome do grupo, que era Aldo, Vinícius e Léo, antes dele entrar. E aí ele falou bem assim, poxa, mas a gente vai gravar a música e agora? Que nome a gente vai colocar? Porque nós somos quatro integrantes. Eu falei, cara, não sei. E aí o Thiaguinho aqui falou, a gente é um bando de Anônimo, né? Eu falei, pô, velho, Anônimos, né? Vamos colocar Anônimos? Pô, mas Anônimos é o nome que você colocar aí, Anônimo, Anônimo. Não, vamos escrever o Anônimos diferenciado. Vamos colocar mais um N em cada, né? Tem os dois N aqui, dois N no final, Y, e vamos colocar aquele S no final e vamos deixar Anônimos, vamos ver o que dá. E graças a Deus, foi isso aí que deu e Anônimos tá aí. O que é que tá acontecendo? Pode ir. Chega para a chefe. O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Hã? É minha irmã? Ah, agora vai. É que eu mais nem vejo, hein? Ainda tá faltando um. Quais são os próximos projetos que tem aí pela frente do Anônimos? Então, mano, agora no ano de 2017, a gente lançou aí no nosso canal lá do YouTube, né? A coletânea de todas as músicas que a gente tem até agora, né? E agora o projeto para 2017 mesmo nosso é lançar um EP agora até o meio do ano agora, né? A gente tá com algumas músicas preparadas aí já no estúdio pra gente tá finalizando aí e se Deus quiser no final, no meio do ano agora lançar esse EP. É isso aí, galera. Fica ligado e acompanha aí o novo CDDs aí que até no meio do ano vai tá em todos os locais pra vocês. Fala aí um pouco... Fala aí um pouco... Fala um pouco... Fala um pouco... Então, fala aí um pouco pra galera de casa sobre o videoclipe que vocês gravaram aí recentemente. Então, esse webclipe aí, na verdade, um webclipe, né? Que a gente fez lá no estúdio Majestic, né? Com o Rei. E a gente... A princípio, a gente iria só gravar só o som mesmo. A gente não tinha preparado nada pro clipe. E chegando lá, o Rei tinha... Deu ideia pra gente, né? Desse clipe e tal. Aí a gente desembolsou na hora. Inclusive, esse clipe foi gravado lá com o irmão Cinesi, né? O mano aí lá que deu uma força pra gente lá. E graças a Deus aí, esse clipe, ele... Mostrou um pouco mais a cara do Anonymous, né? Esse clipe, ele... Pôde nos alavancar um pouco mais aí. E graças a Deus tem sido benção. Muita gente tem falado, tem deixado mensagens lá a respeito do clipe. A gente tem muito a agradecer a Deus por isso. E tem os próximos que estão pra chegar aí. E qual é o nome da música? Que Amor é esse? Né? Essa música a gente quis retratar um pouco ali o amor de Deus, né? Que amor é esse que Deus tem por nós que nós somos tão falhos, tão pecadores, tão errantes. E ainda assim, esse amor de Deus, Deus tem esse amor por nós e continua todos os dias com esse amor pelas nossas vidas. Então oro pra ser mais um vencedor em meio a guerras em direção a um jardim de flor Por isso eu vou com força pro combate fazendo strike vencendo as dificuldades me julgam pela peita parem se o andar me julgam pelo jeito de expressar e falar mas estou convicto de Cristo não me afasto não pois quando precisei me estendeu a mão escrever é um dom cantar é minha arte na caminhada com Deus faço minha parte caí jamais não queira andar para trás obstáculo maior que a vida não sigo jamais então insista, persista volte pra pista não perca seu foco seja otimista é guerreiro mantenha a fé pois Deus te escolheu então fique de pé até o último momento mesmo com a brisa do vento e se estamos com Jesus não há mais julgamento viva a palavra viva os mandamentos viva a Bíblia seus ensinamentos força, foco foco na minha fé seja o espelho de guerreiro que Deus quer entregar o coração isso é preciso foi um privilégio Deus ter me escolhido e agora vamos com Toma Lá Dakar com a galera do Anonymous desafio alcançar os corações daqueles que precisam de Deus salvação é o encontro aí aos braços do Pai Deus o maior amor que existe nessa terra é isso aí galera chegou a hora do nosso momento reflexão do dia que eu vou perguntar pra eles aqui agora e vamos ver até hoje ninguém acertou quero ver se vocês irão acertar essa pergunta um jovem entra no bar e rouba rouba dois copos qual é o nome do filme? Robocop 2 essa é velha também ninguém acerta até hoje ninguém acertou você que está aí nos assistindo e gostou aí da galera do Anonymous e quer levar ele na sua congregação pra louvar ministrar a palavra de Deus eles vão deixar aí agora todos os contatos deles pra vocês é isso aí então pra quem quiser convidar a gente aí né ela tá na sua igreja aí louvando a Deus levando o rap cristão uma palavra a gente tá no telefone 8237-6000 estamos aí também no no Facebook né Anonymous Rap estamos lá também no palco MP3 Anonymous Rap e no Sode Cloud também Anonymous Rap e lá no YouTube nosso canal lá do YouTube Anonymous Rap só chegar lá se inscreva no nosso canal tamo junto orar Anonymous aqui representado pelo Aldo vai deixar uma mensagem positiva pra sua vida uma palavra a Isaías que diz o seguinte não temas porque eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu lá no versículo 4 diz assim também visto que fosse precioso aos meus olhos e digno és de honra eu te amo portanto darei honra por ti e esses povos pela tua vida então meu irmão essa é a palavra de Deus pra tua vida é uma palavra que mexe com a gente e eu sei que também vai mexer com você porque a palavra de Deus ela é bem clara pras nossas vidas e a palavra de Deus ela é bem reta direta pra nós entendeu Deus ele te escolheu ainda quando você estava no ventre da tua mãe o Senhor ele conhece o teu caminhar conhece o teu coração e sabe o que ele quer de você hoje apenas um coração sincero é dizer Senhor eis-me aqui eu estou contigo porque o Senhor querido ele nunca se esqueceu de você o Senhor nunca vai se esquecer da tua vida porque você é precioso assim como na palavra dele diz em Isaías você é precioso pra ele amém então vem pra Jesus mano vem fazer parte dessa galera vem fazer parte desses loucos por Cristo aqui e você só tem a ganhar pode crer Deus abençoe sua vida tamo junto foi mais um Conexão Rapper culto nas ruas com a galera do Anonymous e não podemos terminar esse programa sem antes orar por você e deixar uma mensagem bem legal pra sua vida receba de coração aberto que onde você estiver o Espírito Santo de Deus o nosso Consolador possa entrar na sua casa com bastante alegria entrar dentro do seu coração restaurar a sua vida o amor a alegria a paz dentro da sua casa da sua família esse foi mais um Conexão Rapper culto nas ruas esse ano pra sua vida vai ser vitória em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida e aí Deus abençoe a sua vida